Assim, do ponto de vista da tabela, não é um pânico com tendência motim, entende? O Grêmio tá em sexto lugar, tá um ponto do G4, a rodada foi de muitos empates ontem, então não alterou muito a relação com os quatro de cima. O problema é que o Grêmio, de alguma maneira, e eu tô falando do universo tricolor, né, ele ainda parece que não acreditou que caiu. O cenário que a gente viu ontem no jogo, quando a gente vê a tabela aí, só um pontinho ali do Grêmio pra o Bahia, que é o 13º, mas tem que jogar hoje, mas vamos dizer que seja dois pontos, entendeu? O Bahia ganha e o Vasco fica como quarto ali. Não é nenhum absurdo. Mas o Grêmio já projetava estar no G4, o plano do Grêmio, oficial inclusive, era entrar no G4 muito cedo e não sair mais dali. Não tem nem planos de ser campeão, mas queria ficar no G4, justamente pra não estar no G4, ter essa sensação como tem agora. O que que tá acontecendo? Rediscute tudo de novo, tem que contratar, janela é só em julho, alguns jogadores que estavam bem, agora não estão bem, enfim. Uma certa turbulência, né? Curiosamente, a turbulência, ela não mira no técnico, não mira no Roger. O que a gente pôde perceber muito nos nossos mecanismos aqui na Rádio Gaúcha, de contato com o torcedor, é que as cobranças são maiores junto à direção do Grêmio, em função do ano passado e em função dos reforços que não estão no certo, e o Roger não tem nada a ver com isso, ele só indicou o Biel, por exemplo, que tá dando resultado, inclusive. E mais para jogadores e a própria direção, o Roger é o terceiro dessa lista. O que, em princípio, até me parece bom, porque a pior coisa que o Grêmio poderia pensar, não tá pensando, mas torcedor pode pensar, é trocar o comando técnico numa hora dessas, né? Aí não tem encabimento nenhum, né? O Grêmio tem que olhar pra si mesmo, o que que não fez o ano passado, o que que tem que fazer agora, ter um pouco mais de resiliência, se seria o ano de resiliência, mas o fato é que o futebol é pobre ainda, né? O Grêmio tem dificuldades pra vencer e se impor diante do Criciúma, que caiu no campeonato catarinense, tem que assinar, ligar, sim, uma luz de alerta pro Grêmio render mais, pra não subir, ou melhor, pra subir sem o sofrimento. Ó, não chega a ser um copo meio cheio não, mas pelo menos aqui, vou dizer que o resultado não é pior pro Grêmio, porque a tabela não anda nessa rodada, né, até agora. É, é. Foram seis jogos, cinco empates, só um desses empates não foi 0x0, né, Náutico e CSA que terminou 1x1, e só teve uma vitória do CRB sobre o Londrina, mas o CRB é de outra parte da tabela, é o penúltimo colocado, né? Então, a tabela ficou meio estanque, mas ainda jogam Bahia, que tá nem cima, Cruzeiro, que tá nem cima. O Ituano joga também, pode subir. É, tem três dos quatro jogos, tem time acima do Grêmio na tabela, né? Barreto, eu... Ah, o Ituano tá abaixo, desculpa. Tá abaixo. Eu acho que se criou uma impressão, pelo menos quando o Grêmio caiu, pelo menos foi essa a sensação que chegou aqui no Rio. Havia uma impressão de que o Grêmio sobraria na CRB. Então era aquela coisa, como é que um time com o elenco do Grêmio, como é que um time com as contas ajustadas, como o Grêmio pode ter caído, é um desastre e tal. Então me parece que houve a impressão de que o Grêmio realmente sobraria, né? E que entraria jogando uma Série B com... da maneira que fosse que iria liderar e não ia sair mais. E acho que o Grêmio tá percebendo também que a Série B é uma encrenca, e ela tem sido cada vez mais uma encrenca. É um jogo muito físico, é um jogo disputado. Você não vai ter jogo fácil. O Criciúma ontem foi isso, o time da segunda divisão do Catarinense, o time fechado. Aliás, uma coisa interessante, né? Porque foram 10 mil e tantos torcedores, mas a torcida do Criciúma é impressionante. Tinha muito torcedor do Criciúma. É verdade. Eles gritando lá, sou carvoeiro, né? Com muito orgulho, com muito amor. Aquela coisa do pessoal do Criciúma. Me impressionou. E eu tava até vendo as redes do Criciúma. O Criciúma até hoje... O maior... O feito da história do Criciúma foi ganhar uma Copa do Brasil em cima do Grêmio, né? Com o Filipão. Com o Filipão. E o Criciúma, então, traz isso. Mas eu não sei que o Diego pode falar sobre isso. Me parece que o Grêmio já caiu em si e percebeu que tá disputando uma Série B. Acho que o Grêmio é candidato a subir, mas ninguém vai sobrar na Série B. Muito difícil que alguém escape. E esse tema parece estar bem presente, né? É tudo muito encancado. Parece estar bem presente no Grêmio, esse tema aí de entender a nova situação. Entendeu, Diogo. A torcida do Grêmio tá entendendo também. Porque havia uma certa impressão de que o time sobraria e iria treinar para a Série A no que vem. Não é assim. Esse é o grande debate aqui, né? Nas entrevistas ele aparece com o Roger, com os dirigentes, com os torcedores, porque no último jogo, no empate com o Ituano, Simas, o discurso do Grêmio foi o seguinte. Olha, nós temos que entender a Série B. Às vezes não vai ser um jogo tão belo, tão plástico. Não tem como ser mesmo, né? E vai ter que ser um jogo mais de pegada, de determinação, enfim. Só que o meu questionamento, Simas, perdão, é o seguinte. Quando o Grêmio ganhou do Operário, fora de casa, lá em Ponta Grossa, era cenário de Série B. Campo acanhado, pressão, caldeirão. E aí quando o Grêmio fez um a zero sem brilhantismo, o discurso foi, olha, entendemos a Série B. Conseguimos jogar com raça, determinação, não jogamos bem, soubemos sofrer. E aí depois o Grêmio vai jogar com o Ituano num cenário parecido, até com menos público. E aí perdeu, aí não entende a Série B. Então fica uma coisa assim. Quando ganha fora de casa, contra um time menor, aí entende a Série B. Aí quando perde, não entende a Série B. Então fica um problema, um déficit de aprendizagem, digamos assim, bem complexo, e o Grêmio tem que resolver. O que me parece é que o Grêmio tem que tentar olhar para as questões de campo mesmo. Porque, puxa vida, que a Série B é assim, né, Simas? Que a Série B é assim, todo mundo sabe há bastante tempo. É mais antigo que andar para frente. O próprio Grêmio já caiu três vezes. O Grêmio já viveu esse cenário. Não pode ser surpresa. Esse jogo físico da Série B, é claro que é físico, são times que estão na segunda divisão, tecnicamente inferiores, e times grandes que quando caem, mudam muito, muda treinador, muda elenco de alguma medida. Então não tem como fazer um grande time. Não pode estar descobrindo isso na sétima ou oitava rodada. O que o Grêmio tem que olhar é o que o Grêmio pode fazer com esse elenco para melhorar. E aí tem que passar por questões táticas, sim. Tem que ver, jogadores, o Grêmio está discutindo reforços para contratar quando abrir a janela de julho. O Grêmio vai ter que fazer isso em alguma medida, né, para melhorar um pouco a qualidade. Porque, pelo menos nos jogos em casa, o Grêmio precisa vencer. E, independentemente, eu acho que isso está claro, independentemente, porque não precisa ganhar dando show, assim, 4x0, 5x0, não. Mas conseguir vitórias, mesmo com as deficiências de elenco, mesmo com não ter o melhor time da Série B, mesmo com a surpresa de não ser o time que vai pontear de cabo a rabo, como se diz em bom português, o Grêmio tem que oferecer mais, especialmente nos jogos em casa, e não está conseguindo ainda. Legenda Adriana Zanotto